E aí galera, beleza? Tô aqui mais uma vez com a 1911 NBB Vou fazer o modo correto de colocar o cilindro porque se vocês não sabem o cilindro ele é líquido E quando rompe, tem muita gente que rompe com arma de ponta cabeça Então isso pode danificar o o-ring, né? Lá, pode danificar porque é o líquido e tal Mas você pode pôr ela assim, de ponta cabeça E na hora que você for dar um aperto, você dá um aperto com ela virada pra cima Você sente uma resistência aqui Espera aí Você sente uma resistência, vou virar ela pra cima E vou dar um aperto Razoadinho Pronto, firme e forte Então, ela é mais forte porque ela é uma NBB E ela é no Blue Back Valeu? Então, é isso aí Em breve vou fazer um vídeo de autonomia dela Valeu? Um abraço